Vou parar aqui pro Nordeste Ele pega e fica rodando assim QSL, Gida, QSL Tô aqui fazendo um pequeno vídeo aqui Positivo? Ok, papal uniforme 7, bravo de Aligolf Rádio operador, TRA de Daniel Gida Sétima região, Maceió Alagoas, Nordeste brasileiro Na sintonia da estação de liga de amadores brasileiro De rádio emissão Labre, Alagoas A casa do Rádio Amador Alagoano Está sendo operada por nosso amigo Calvo Alcante QSL, Gida, QSL O que é papal uniforme 7, Charlie Alphavictor Para papal uniforme 7 Bravo, Charlie Alphavictor Desde cedo que a gente está nesse ping pong, né? Estava lá no DMR Ainda consegui quase uns 50 contatos, Gida Aí agora O Peslano estava no ping pong contigo O Peslano e o Wellington Dá uma segurada aqui Que eu vou aqui um pouquinho Daqui a pouco retorna, beleza? Estamos aí na luta Vamos ver se conseguimos mais alguns contatos aí Provavelmente Como a gente está chamando e chamando E não tem retorno Tenha fechado a propagação QSL Ok, pelo 7 BCG No retorno A pelo 7 Charlie Alphavictor Que altera a BB7 Alpha Alpha QSL Portada Que é só a propagação É pelo horário Já são 4 e meia Em ponto Então pelo horário Com a propagação A viu bem cedo A cirurgia que ela já Foi embora QSL QSL Positivado Positivado CQ Tiradentes CQ Tiradentes PP7 Antena Antena Lave Alagoas Algum amigo Para com teste Alguém é chegando Continua aqui CQ Tiradentes CQ Tiradentes PP7 Antena Antena Lave Alagoas CQ Tiradentes PP7 Antena Antena Lave Alagoas Algum amigo Para com teste Tá bom aqui Tá Amém